E aí? Bom demais! Sabe quem voltou? A bike e a mochila! Hoje tem vídeo de Uber Eats. Eu quero comparar se eu ganho mais trabalhando no restaurante ou se eu ganho mais trabalhando na Uber Eats. Mais tarde eu tenho que trabalhar e eu quero ver quanto de dinheiro eu consigo fazer antes de dar a hora do meu trabalho. Lembrando que tem muito tempo que eu não trampo de Uber Eats, então eu tô mal acostumado com essas paradas. Mas já tô recebendo entrega aqui, então bora pra primeira! E aí? Pra variar o McDonald's tá demorando, não vai entregar. Tem que ir pro 13, primeiro andar. Mano, nossa segunda entrega é aqui no Golden Smith Coffee e é um cafezinho, então tomara que não tenha líquido porque se tiver, provavelmente eu vou derramar e odeio derramar, então bora ali pegar o trem. Mano, eu peguei uma entrega que é tipo, muito perto, dois minutos pra lá, muito perto. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Olha aí, olha o tanto que é perto! Bom, terceira entrega, agora é no supermercado Iceland, bora lá. Nem sei onde pega as entregas. Eu espero que você veja novamente, sim, provavelmente. Eu vou ver a gente, obrigado! Nossa! Vou fazer a rotatória ao contrário, meu, isso é louco! Nossa, esse mano vai demorar... A moto tem bom pra passar aqui, olha aí! Boa sorte! O pai tá indo embora! Mano, moleque, já tô suado, viu? Sem nem blusa de frio, nem nada, só. De terno, né? Vai trabalhar de terno também, cansa, né? Falando nisso, vocês viram o meu galo doido, ou tem dizer, preto! Nátio Fernandes e Zarat, ó! Esqueci, esqueci! Mais uma entrega, agora é no Goddard's at Greenwich, sei lá o que que é isso, mas vamos ali pegar, vou deixar a bike sozinha um pouco. Deixa eu ver meu número aqui. Acho que é tipo um pub, mano, vou pegar comida num pub. Quarta entrega concluída. Mano, com quantas libras vocês acham que a gente já tá? Ó, uma dica, é mais de 10 e menos de 20. Deixa nos comentários aí. E, mano, vai dar pra fazer mais um dinheirinho aí, hein? São 11h15 ainda da manhã, trabalhei uma horinha. Suave, bora lá, bora lá, no foco. Ok, thank you. Quinta entrega agora, família. Tô entregando de um lugar que vende café. E, mano, pra minha sorte, é um lugar que vende café, mas não tinha nenhum café. Só comida, então, sem chance de derramar, mano. Fino. Isso que é foda, mano, da Uber Eats, velho. Tipo, você ganha mais, mas você tem que considerar horas igual essa aqui, que eu estou esperando uma corrida tem, tipo, mais de 20 minutos. Só mexendo no Twitter, no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá. Zé, só esperando aqui, mano. Nada, nada, nada. Ninguém tá com fome aqui em Londres, não. Depois de, sei lá, mais de 30, 40 minutos, eu consegui pegar uma entreguinha aqui, num lugar de café da manhã também. Eu acho que vai ser a quinta... Não, sexta entrega. Sexta entrega do nosso dia, bem perto aqui. Só que eu já vi essa meio longe, mas suave, não é na parte que tem morro. Marcha. Não, sexta entrega. Não, sexta entrega. Cheguei aqui num frango podrão, chamado Morley's, que eu gosto bastante. Chamado Morley's, que eu gosto bastante. E eu tenho duas entregas pra fazer aqui. E tá pagando bem agora, porque tá na hora do almoço. Então, vai dar pra ganhar um pouco mais em cada entrega. E, por enquanto, por enquanto, eu tô perto das 20 libras. Não sei quanto tá certinho, mas eu sei que tá próximo. Bora lá no foco. Fazer uma entrega aqui, né, galera. Aquela cantura famosa, a tal da Anitta. Bora. Aí, galera, os motocas brasileiros, interior de São Paulo. Salve, meu mano. Bom, próxima entrega, Pizza Hut. Sei lá, nem sei mais quantas são. Acho que já é a oitava ou nona, nem tenho a mínima ideia. Mas eu já tô ficando cansado. Não tô com um pique muito bom da bike. E eu queria que essa pizza aqui ficasse pra mim. Mas, mais tarde eu como uma pizzazinha. Muito obrigado. 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 Ah, eu esqueci. Minha telefone não tem o telefone, então... Como você está fazendo? Obrigado. Obrigado. Mais uma pizzaria. E essa pizzaria foi meu primeiro emprego em Londres, mano. Muito da hora relembrar isso. Eu vim aqui todo dia. Bem chique. Obrigado. Mano, tô indo ali no KFC fazer a última entrega do nosso dia de hoje. Porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Daqui a pouco mais ou menos, mas eu tô com fome. Então eu quero ir pra casa. E a última vai ser do KFC. E eu olhei já, o destino é bem pertinho. Então, suave. E aí, o pessoal. E aí, tem que sair. E aí, centimetar. Acabou que a entrega que eu peguei do KFC era dupla, então eu ainda tenho mais uma pra fazer, acabei de fazer uma e tô indo fazer a realmente a última agora e mano, o porteiro desse prédio aqui me tratou muito bem, então eu vou passar filmando pra vocês virem ele, thank you boss, have a good day, a bikezinha tá trancada ali no poste, aí olha que linda, que meninona bonita, bom mano, seguinte, 1h45 da tarde, trabalhei durante 3h45, vamos arredondar aí pra 4h, e quantos vocês acham que eu fiz, quantos vocês acham que eu fiz? Fiz 43 libras, se você for considerar aí mais ou menos pela cotação atual, 301 reais, sim, fiz 301 reais em menos de 4h, é mano, a realidade aqui é diferente, eu sei que eu gasto em libra, não pode ficar convertendo, mas ainda assim é muita grana e é isso mano, vou voltar a fazer vídeo de Uber Eats, muita gente me pede, muita gente me pede mesmo, esse foi só pra vocês matarem a saudade um pouco, e semana que vem talvez eu faça outro, se vocês tiverem alguma ideia de desafio, de alguma temática de vídeo, deixa aí nos comentários, e é isso, muito obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like pra ajudar o galo doido, e é isso, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.